Música 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 D D D D D D D E aí E aí E aí Vamos ver E aí É E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos tirar o dano do chão aí agora Vamos tirar o dano do chão 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 Vamos tirar o dano do chão